Havendo o nome legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Sr. Presidente Valda Seasa, a ata reflete com exatidão o ocorrido na sexta sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, foi encerrada às 16 horas e 4 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo, que dispõe de 10 minutos. Sr. Presidente, deputado Valda Seasa, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma presencial ou remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerje, senhora intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Sr. Presidente, eu venho, há pelo menos duas décadas, sustentando aqui em plenário, ao longo dos meus cinco mandatos e já com mais um ano de sexto mandato, a luta por temas que acho absolutamente significativos para a nossa sociedade fluminense. O primeiro deles é a luta contra qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de preconceito, econômico, social, de raça, religioso, de sexo, enfim, qualquer tipo de preconceito. Preconceito sempre será fruto da ignorância. Este é o primeiro ponto. O segundo, sou um social democrata e, por via de consequência, desejo políticas públicas de qualidade para a população, principalmente, mas não só, nas áreas de segurança pública, educação e saúde. Principalmente, mas não só. Sou um defensor do funcionalismo público, concursado, qualificado e justamente remunerado. E, talvez, seu presidente, venho dedicando, quiçá, 70% do tempo do meu mandato ou mais, para trabalhar todas as questões que digam respeito ao aumento das receitas e a boa gestão das despesas. e isso tem sido sistemáticamente feito pelo meu mandato. E, quando digo meu mandato, a minha pessoa e toda a minha assessoria e parte da população que contribui com esse mandato. Dito isso, meu presidente, quero aqui enumerar algumas questões centrais que avançamos ao longo desse tempo, principalmente, para não ir muito atrás, de 23 para cá, de 23 para cá, 2023 para cá. Vossa Excelência era deputada aqui comigo na legislatura passada quando eu e o deputado André Ceciliano aprovamos um projeto de lei que virou lei autorizativo para que houvesse a reposição salarial dos servidores públicos de todos os poderes, todos os poderes, no período entre setembro de 2017 até 31 de dezembro de 2020. Foi um feito inédito ele ser sancionado. e tinha que ser autorizativo porque a Constituição diz que quem é o gestor dos cofres públicos é o governador do Estado. Dito isso, no mês de fevereiro do ano seguinte, de 21, todos os poderes tiveram a reposição, porque a reposição era em três parcelas, tiveram a reposição. Até aí, justíssimo com os senhores funcionários públicos de todos os poderes. Veio o ano eleitoral de 22. O governador ganhou a eleição e ganhando a eleição resolveu ao talante próprio em vez de pagar a segunda parcela que ele iria dever em 31 de dezembro de 22, ele decidiu, ele decidiu, de 22, não, de 21, ele decidiu mandar uma mensagem para fazer a reposição salarial do ano de 21. E é claro que a casa aprovou. E ele fez essa reposição. Mas ficou devendo as duas anteriores, quando a lógica mandar dizer o seguinte, primeiro a gente quita o que a gente deve para depois avançar. Ele quis avançar sem quitar com o que devia. Os chefes dos poderes decidiram que eles tinham previsão orçamentária para tal e pagaram a segunda parcela. E agora, em fevereiro, os chefes dos poderes se reuniram e decidiram que tinham sobras orçamentárias e podiam pagar a terceira parcela. Somente o poder executivo deve as duas parcelas, porque os recursos diminuíram sensivelmente. Tanto é que no orçamento agora de 24, o rombo orçamentário é de 8,5 bilhões. e meio. Então, precisa-se saber qual é a competência do parlamento. Porque o parlamento criou um projeto de lei autorizativo e foi aprovado pelo esforço coletivo do parlamento. Eu já perdi aqui as contas de quantas vezes tanto eu quanto outros parlamentares têm cobrado que o executivo pague a segunda e terceira parcela da reposição salarial. Mas a gente não pode determinar que pague, a gente tem que cobrar. E alguns funcionários, não a maioria, poucos, acham que o parlamento está inerte. A única coisa que o parlamento não fica é inerte. A gente pode até ter contradições internas, uns favoráveis, outros contra, mas inerte não fica. Então, este é o primeiro ponto. Mas eu venho vaticinando que o Estado estava à beira de um precipício já há bastante tempo e cada vez está mais próximo de cair. Então, passei a fazer propostas de aumento de receita. A imensa maioria às vezes não entende que não tem receita sem imposto. É claro que o imposto tem que ter limite, mas não tem receita sem imposto. Não existe sociedade que exista imposto, que exista receita sem ter imposto. E quem é que gosta de imposto? Ninguém. O nome já diz. Imposto. Imposto. Não é optativo. É obrigatório. conseguimos a duras penas no final de 2022 dar um adicional na alíquota base do ICMS para entrar em vigor em 2024, mas só no mês de abril. porque como foi aprovado no finalzinho do ano, está sob a égide do princípio nonagesimal. Um aumento de alíquota só pode surgir efeito se aprovado num ano para o ano seguinte. É o princípio da anterioridade. E se for no final do ano, tem que passar 90 dias. Isso foi uma reposição das perdas de receita de ICMS que nós tivemos em função da lei complementar 194 de 2022, editada pelo então presidente Jair Bolsonaro, que fez com que o Estado do Rio de Janeiro em um período de um ano perdesse 8,4 bilhões de reais de receita pela diminuição de alíquota de 30 para 18% em energia, telecomunicações e combustíveis. Pela terceira ou quarta vez, conseguimos aprovar no final do ano passado uma taxa de fiscalização ambiental para que o INEA e a Secretaria de Fazenda possam, o INEA, fiscalizar melhor os danos ambientais causados pela exploração do petróleo e do gás e a Secretaria de Fazenda possa fiscalizar melhor não somente as receitas do ICMS derivado do setor petrolífero, como também as receitas derivadas das compensações, isto é, dos royalties e das participações especiais. temos lutado, senhor presidente, e o senhor já ouviu esse discurso uma dezena de vezes que é necessário os estados brasileiros reagirem, em especial o estado do Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Goiás, que estão em regime de recuperação fiscal, com garrote civil no pescoço e não podem pagar o absurdo dos juros que a União nos cobra de IPCA mais quatro pontos percentuais. Juros extorsivos, quando a União não é banco e, por via de consequência, não pode cobrar juros dos estados membros da federação. O princípio da federação é o princípio cooperativo, por isso somos uma federação. Federação tem no seu artigo constitucional dizendo que nós somos a república federativa do Brasil, que os estados e municípios e união são harmônicos e independentes e têm que trabalhar no sistema de cooperação. É impossível no sistema federativo a União se enriquecer com prejuízo de estados e municípios. Isto não é federação, isto rompe o pacto federativo. E tenho dito que o nosso regime de recuperação fiscal faz dois anos agora, o novo regime, em junho e precisa ser revisto, até porque as previsões de receitas dele estão totalmente explodidas, exatamente por causa daquela lei complementar da União, do governo Bolsonaro, 194 de 22, que nos usurpou recursos de energia, telecomunicações e combustíveis. Ora, diante desse quadro, senhor presidente, duas frentes claramente de trabalho se abrem nesses 60 dias. A primeira delas é no campo político. O Congresso Nacional possivelmente receberá da União algum projeto de lei que vai falar na dívida. E nós não podemos ter mais nenhum corretor de dívida que não seja só IPCA sem juros nenhum. De outro lado, cabe ao Estado também, visto que essas negociações políticas não tiverem caminho, recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Minas Gerais o fez e está com a de pagamento da dívida suspensa pelo menos até, salvo erro de memória, abril desse ano. E quando a gente fala nisso, às vezes um funcionário ou outro diz assim, bom, e eu com isso? Tudo com isso? Porque sem recursos o que começa a ter risco não é reposição salarial, não. Entre risco os próprios salários. Nós já vivemos aqui 2015, 2016, a tragédia que foi e não queremos que isso venha de novo ocorrer. Além disso, senhor presidente, a União também nos expolia na área de petróleo e gás. Quando a União criou a lei da sessão onerosa em petróleo e gás, tirando dos estados brasileiros, do Rio de Janeiro principalmente, que é responsável por 80% do óleo e a participação especial, usurpou receitas nossas. Quando criou o regime de partilha, usurpou receitas nossas. Quando fixa que o pagamento do óleo da participação especial é por um preço de petróleo fixado pela NP, em média, uma regra fixada pela NP, menor do que o preço que a Petrobras exporta a esse petróleo, está usurpando nossos recursos de roa de participação especial. O jogo do Estado do Rio de Janeiro com a União é o jogo do perde-perde de 100% do que a União arrecada no Estado do Rio de Janeiro, quer seja de imposto de renda, de petróleo, isto é, de roa, de participação especial, de IPI, etc, etc, 92% ficam com eles e somente oito pontos percentuais retornam. Além disso, senhor presidente, a gente pode avançar aprovando outros projetos de lei que temos aqui tramitando na casa. Alguns de mim autoria e outros não, mas que diz respeito à melhoria da nossa receita e, ao mesmo tempo, um controle melhor da sua aplicação. Então, senhor presidente, eu estou trazendo esse tema aqui, a pauta, porque eu estou achando que é essencial. a gente está numa corrida com o quanto tempo e eu vejo uma certa passividade sobre esse tema. Mas, quando se trata de benefício fiscal, os projetos pululam nessa casa. O Estado do Rio de Janeiro já perde de concessão de benefício fiscal em ICMS algo como 25 bilhões de reais e tem sempre ou o executivo ou um parlamentar querendo criar mais um. Eu não vejo esse esforço para melhorar a receita. Então, senhor presidente, esse tema é importante, significativo. Agradeço a vossa excelência que me concedeu cinco minutos a mais. Muito obrigado. Não havendo mais orador inscrito, a presidência suspende a sessão até as 15 horas quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.